Ingredientes 2 pacotes de pão de forma 4 colheres de maionese 1 lata de molho de tomate pronto 400 gramas de presunto 450 gramas de mussarela Rodelas de tomate Orégano Preparo Unte a forma com a maionese. Coloque uma camada do pão de forma. Em cima do pão coloque um pouco de molho de tomate. Cubra todo o pão, mas cuidado para não colocar molho demais e não ficar enjoativo e mole. Faça uma camada de presunto e outra de mussarela e coloque rodelas de tomate e orégano por cima. Coloque mais uma camada de pão de forma com o molho de tomate. E mais uma camada de presunto, mussarela, tomate e orégano. Coloque mais uma camada de mussarela e orégano. Leve ao formo por uns 15 minutos para que a mussarela derreta. Cuidado para não queimar o fundo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma